A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, aceitou pedidos de liberdade provisória de um homem indiciado por apropriação indébita de carga de cerveja, receptação e associação criminosa. De acordo com o processo, o homem foi preso em flagrante junto com outras 11 pessoas. Eles descarregavam caixas de cerveja na casa de um dos envolvidos, onde funcionava uma distribuidora. Segundo a Ambev, a carga deveria ser transportada de Salvador para Limeira, em São Paulo, mas foi desviada. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva. Alegou que o réu preenchia todas as condições para responder ao processo em liberdade e que o outro acusado, no mesmo caso, teve o pedido aceito pelo próprio STJ. A ministra Laurita Vaz considerou que a situação do réu é similar à do outro beneficiado e observou que a prisão preventiva foi decretada sem demonstrar de modo concreto por quais razões a liberdade provisória causaria danos à ordem pública. Por essa razão, o pedido da defesa foi aceito e deferido a eliminar. Legenda Adriana Zanotto